Eu sou um cara de transformação, sou um cara que adoro transformar, adoro promover sonhos em pessoas. Pra mim a responsabilidade ela veio sempre primeiro pra eu saber onde eu quero atingir, mas eu sabia claramente aonde eu queria ir. Agora aquela galera que tá lá naquele ônibus lotado, duas, três, quatro horas por dia de ida e volta, é possível sim fazer uma história diferente. Basta crer, planejar e persistir. Desde a infância e aí a adolescência, foi quando eu saí de casa com 14, acho que ali foi o grande ponto. Eu sabia que a cidade tinha ficado pequena pra mim com 13 anos. A gente tinha um sítio em Teresópolis, eu passava pela Avenida Brasil, algo diferente mudava em mim. Quando eu entrava no Rio, na Avenida Brasil, eu falei, porra, esse lugar é diferente e vou vir pra cá. Então eu tinha de um lado meu pai extremamente sonhador, muito afim de desbravar e de fazer as coisas, e meu avô, dono de cartório, muito mais conservador, ele dizia, nunca bote a mão aonde você não alcança. Porra, eu fiquei com aquela frase, porra, essa frase não é minha. Vô, pensei bem, nunca bote a mão aonde ainda eu não alcanço, mas que eu vou alcançar, eu vou alcançar. Comecei uma história e sabia que ela teria que vir através do estudo, conhecimento ninguém te tira, e ele te embasa pra você poder escolher o que você quiser fazer. Muito ligado a empreender, a montar coisas, eu já vendia cachorrinho na feira, porra, pão de queijo na escola, fui um vendedor de radinho de pilha pra porteiro, e lá eu já comecei a fazer o radinho de pilha no crediário, então todo dia cinco, o porteiro recebia, eu passava, o seu Zé, que era um porteiro, me ajudava a recolher da galera quando pintava uma inadimplência, então eu sempre gostei desse dinamismo da venda, do empreender, de fazer algo novo, ali eu comecei a ver que seria o caminho. Fazendo administração, eu entrei como estagiário, trainee estágio dentro do Citibank, que ali foi a grande descoberta do mundo, quer dizer, pô, como é que um cara saiu de lá de barra mansa, e já na faculdade entrar, o Citibank tinha um glamour muito grande, e ali começou a minha carreira bancária, 22, 23 anos, e aí depois já entrei no MBA do IBMEC, de mercado de capitais, que era um dos mais fortes, quer dizer, tentei me aprofundar bastante dentro dessa linha financeira, naquela época os bancos de investimentos estavam no Rio de Janeiro, mas não gostava, não gostava do que eu fazia, trabalhei no Citibank, depois fui mercantil de São Paulo, sempre muito boas escolas, com pessoas, referências, e eu quando saí do banco, aí foi a grande, acho que aí foi pra chegar onde começou. Então, com 30 anos, esse meu amigo, ele tinha um negócio de óculos, ele era meu cliente no banco, e um negócio de óculos desestruturado, um negócio de óculos muito de trás e entrega, não tinha valor de marca, não tinha valor de negócio, e ele falou, pô, Ronaldo, tem um negócio assim, assim, assado, você já é meu cliente, você conhece, eu confio, eu tinha dado crédito pra ele fazer esse desenvolvimento, e se a gente fizer um negócio novo, de licenciamento de marca, marca brasileira, acaba com esse monte de distribuidor e vamos fazer uma coisa única, organizada, ética, porque, pô, eu só sei fazer e ganhar dinheiro de um jeito, do jeito certo. E esse negócio, aparentemente completamente furado, setor não acreditava, pô, a gente começou a construir uma história. Ele era o dono da companhia, eu fui um cofundador, porra, o Paulo Gita, quer dizer, um cara que eu tenho muito respeito, porque esse cara me ensinou a sonhar muito grande, e me mostrou que, além do trabalho ser o mesmo, a motivação é muito maior quando você faz algo, de fato, muito grande. Quando eu saí, a companhia já faturava há quase 100 milhões de anos, já estava em 30 países, já tinha marcas como a Ana Hickman, que naquele momento era a segunda, terceira marca do mercado brasileiro, um grande case, e acredito que o óculos é um produto óculos. Por que eu não sei bolhufa de óculos? Porque eu sei o que o óculos proporciona, e não sei o que o produto em si. Agora, o óculos proporciona uma transformação de vida, de cultura, de valor, de autoestima. Então, assim, eu sou muito mais preocupado com a entrega aspiracional do negócio, do que eu acho que o produto é um meio. A Carol é muito mais do que um conceito de business simples. Não é um lugar que vende óculos, não é um lugar que vende lente, é um lugar que tem uma proposta, tem um propósito. Então, a gente quer transformar a experiência de óculos, de uma experiência protética, de correção, em sim uma experiência que vai sim fazer você enxergar o mundo melhor, mas muito mais bonito. E para a sociedade, eu acho, o setor de franquia, a Carol, você proporciona um bem gigante, porque você tira o cara do mercado informal e você mostra para ele que dá para ser feliz dentro da formalidade. A gente precisa transformar esse país em pessoas que querem fazer o bem, mas de maneira correta. Hoje, a Carol tem uma proposta de valor para a sociedade, como negócio. A gente quer, sim, fazer o máximo de pessoas entenderem que óculos é uma coisa bacana, é uma coisa que permite o primeiro sentido, que é a visão. E através desse primeiro sentido, como é que eu transformo essa pessoa também, que ela se sentir bem. E na área de óculos, a gente quer, sim, transformar a visão, mas também através do acessório, das cores, da moda, de fazer uma coisa legal, de promover a inclusão de empreendedores, comerciantes e empreendedores. Então, a gente falar em 2 mil, 3 mil lojas, por que não? Se a gente tiver uma Carol bem construída, não só uma Carol, como duas, três concorrentes também bem construídas, a gente vai ter um país que vai enxergar melhor o negócio em si. O Ronaldo não é eterno, eu tenho ciclo, eu tenho tempo, mas a companhia pode ser perene e ela pode perdurar por muito tempo. E seus valores também perdurarem por muito tempo. A gente tem um país, basicamente, fora o problema de visão inteiro, nós temos um país de cegos funcionais. Ou melhor, cegos reais. A gente tem um alto índice de repetência nas escolas públicas e privadas, porque as crianças não enxergam. Apanham dos pais, isso gera índice de violência, porque elas apanham fortemente dos pais, porque tirou nota ruim, tirou nota ruim, porque não está enxergando. Pelo simples fato de não estar enxergando. Então, o fato dela não estar enxergando, gera o quê? Bullying, desconforto, baixa confiança. Nós estamos lançando agora em outubro um projeto muito bacana, que chama Pequenos Olhares, onde nós vamos buscar em cada município onde tiver uma Carol, a gente que vai querer erradicar o problema da visão infantil. Empresas que escolhem como modelo de negócio de franquia acabam tendo um poder de transformação muito grande. Elas estão próximas das pessoas, no interior, em vários lugares. Ao mesmo tempo, promovem muito empreendedorismo, com o crescimento, a abertura de novas lojas, dando oportunidade para que pessoas possam ter seus próprios negócios. E, como no caso da Oticas Carol, promovem uma transformação social muito grande. Quando companhias assim têm à frente pessoas como o Ronaldo, acabou se potencializando muito. E não é por acaso que ele está nessa posição. Ele pagou os preços que precisou para chegar nela. Ele questionou os conselhos que o avô dele deu para ele. Ele, aos 30 anos, mudou de carreira radicalmente, já tendo família, já tendo responsabilidade. Então, ele não teve medo. E a recompensa é ele, hoje, ter nas mãos uma companhia onde ele pode promover essa transformação na sociedade. E, mais uma vez, se comprova a importância do propósito, que ele vem antes de tudo. O Ronaldo percebeu isso. Mesmo estando em frente a uma companhia que gera muito resultado, gera muito negócio, ele entendeu que a maior virtude é a transformação que ela proporciona. É pessoas vivendo melhor, enxergando o mundo de outra forma, crianças se transformando. Eu tenho certeza que isso é só o início desse movimento. Ele se comporta assim. É por isso que ele é fora de série.